Olhe o céu, olhe o céu, o infinito da construção, a louca... E lá vem a Imperatriz e ela vem desse jeito, ó. Katia Drummond é a presidente, o presidente de honra. Luiz Pacheco Drummond, Luizinho Drummond, em memória. Leandro Vieira é o carnavalesco. Na direção de carnaval, Mauro Amorim e André Onati. Os setores de harmonia são Thiago Santos e Mauro Amorim. Pitty de Menezes, essa potência cantando. Mestre Lolo é o maestro da bateria. Felipe Lemos e Rafaela Teodoro é o casal de Mestre Sali Porta Bandeira. E o enredo é com a sorte virada para a lua, segundo o testamento da Cigana Esmeralda. 23 alas, 5 alegorias, mais dois elementos cenográficos, são 3.200 componentes. As cores da Imperatriz são verde, branco e ouro. Meu amado irmão, querido, me conte que Cigana Esmeralda é essa? Fala, Leandro Vieira. Com a sorte virada para a lua, segundo o testamento da Cigana Esmeralda, é o enredo que a Imperatriz Leopoldinense mergulha no imaginário cigano. A partir de um testamento centenário e fictício, a Imperatriz lança a luz num mundo de mistérios e magias que olha para a astrologia, para a leitura das mãos, para a interpretação dos sonhos, com a intenção de obter boa sorte. Então você aí de casa, vem com a gente acompanhar o desfile. Está feita a convocação aí do Leandro Vieira e eu garanto a você, vai valer muito a pena atender esse convite de Leandro Vieira. A Imperatriz vem, olha só, essa imagem já mostra como ela vem. Um elemento aéreo, uma coisa diferentona, é uma alegoria da Imperatriz Leopoldinense, daqui a pouco a gente vai destrinchar isso para você. vem colorida, vem contando uma história interessantíssima, um enredo muito legal, com a parte musical incrível como a gente já mostrou também. Aí, ó, outro ângulo para você dessa entrada da Imperatriz Leopoldinense. Fantástica, lindona. É a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Agora vamos saber do mestre Lolo simpático e competente mestre Lolo, como vem a bateria da Imperatriz Leopoldinense. A Suílio da Leopoldina vem com três botas, uma batendo na palma da mão, vamos fazer samba de roda, e tem uma que é uma surpresa grande para quem está em casa e para o nosso público, que é um paradão no Vai Clarear. Fiquem ligados que vai ser show de bola. É a menor dúvida disso, Lolo. Vai Clarear, vai Clarear, vai Clarear, vai Clarear. A gente já tem a imagem da cabeça da escola. Começar elogiando o design do elemento cenográfico, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então já impacta nessas pontas aí coloridas, jogadas para o alto. Ô Milton, esse ano a gente está vendo uma tendência de elementos menores. Isso diminuiu, Léo. A gente tinha elementos cenográficos, alegorias imensas. Ela não era boa. Tanto em altura quanto em comprimento. E esse ano a gente consegue ver a cabeça da escola em muitos. Só que está mais bonito até, né? E olha essa aí, uma fogueira cigana. É uma beleza. É a relação da cigana com a mística do povo. Só aí já há pouco. E o Leandro contou que na época do desfile da Viradouro de 92, teve um incêndio, né? Muito se falou na época que a Viradouro não tinha feito uma fogueira para os ciganos antes do desfile. Então o Leandro brincou. Então vou fazer essa fogueira logo na comissão de frente, para acabar com essa superstição, resolver esse problema. A concepção do divino Misaíides, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o grande sambilista que já estava há muitos anos liderando mais de duas décadas, um querido. Vamos ver os personagens. Os seres parecem fogo, a labaneta. Cabos desceram e a cigana já está presa. É uma surpresa. Uau, a fogueira abre. Olha lá. Vê-la levitando na safo caída. Divino. Vini, a lua. E esses elementos para fazer a fogueira, isso está uma beleza. Porque aí os bailarinos têm agora um adereço de mão, uma vara, com as orgãsas fazendo fogo. E a cigana acima das labaredas. Olha que espetáculo. Panos esboa bastante. Isso, e temos um ventilador aí potente, né? Porque está bonito demais. Parabéns. Tá parecido. O elemento aparentemente simples, mas que dá um efeito incrível na avenida. É, de simples não tem nada, tem chique, é térreo, município. Cabo de aço dançando com a moça lá em cima. É, Luar. É, Luar, que ele me... É, Luar. Se balançar, mas eu quero ver o meu planta. É um sinal de preto. Eu não sou da sina. A minha escola. O sol beija a lua. Desfelho no mar. Já está marcado. O meu talento... Para além do truque, do voo, você tem uma coreografia intensa, sincronismo enorme, e a dança poderosíssima, de longe, a melhor da noite. O Misa Elites, que é um dos coreógrafos mais experientes da Avenida, entregou tudo, tudo. Temos uma grande comissão, cumprindo todos os aspectos que se precisa. E aí, ali atrás, começa a apresentação do casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, Felipe Lemos e Rafaela. Apresentação para o Júlio. Um casal em verde intenso, né? Verde Esmeralda. Lintaram os fazões em Douradão, mas é uma pintura de primeira, é uma qualidade enorme. Essa pintura é dificílima, porque a tinta, ela endurece a pena. Você vê que não, tá tudo dançando aí, tá tudo mole. E como conseguiram um dourado desse? Um dourado rosco, um dourado brilhante ali, na parte de cima da fantasia. O Felipe, que é um mestre sala jovem, já tem quatro estandartes de ouro, e no ano passado ele voltou a dançar com a Rafaela, e essa dupla se encaixa muito. Foi um reencontro incrível que deu o título à Imperatriz. Olha que coisa linda. Alma da mão. Ela só de lenço, o que subverte, o que a gente espera de uma porta-bandeira, com coroa, com coisa pro alto, nada. Tá um luxo o lenço dela se dando. Que espetáculo, quanta beleza, quanta técnica, nossa. O cara tá forte. É um casal no auge, né? Eles estão no auge. É, mas desde a comissão tá cataploft em cima de cataploft. Tá, tá babado. Vem, vem. A Rafaela que representa a cigana, inclusive, a quem é atribuído o testamento, que ensina os métodos pra ler a sina das pessoas. E ali do lado, Ana Bota-Fogo. Ah, tá que bonita. E a responsável, ensaiadora desse primeiro casal de mestre sala, e quarta bandeira da Imperatriz. O acerto é que a cigana Esmeralda segura um pavião. A escola tá na mão da cigana. Prefeito, na cidade do Rio de Janeiro. Eduardo Fazio beijando a bandeira. A caravana chegando, viu? Já vem a caravana. Uau! Agora eu respirei um pouquinho aqui, porque é um início de escola maravilhoso. 200 integrantes nessa aula da caravana em festa. E ele traz 200 integrantes com figurinos diferentes, né, nessa caravana. Porque ele vai sobrepondo tecidos, ele vai trazendo elementos, ador, dói, colete, saias, e cada figurino fica único. Olha essa saia. Saia Godet de 5 metros. Você pode abrir, levantar até a cabeça, que ela não sobe, ela drapeia. Os vários grupos ciganos, as várias combinações de cores. Parou pra escola cantar. E esse elemento cenográfico aéreo que o Escobar tinha mencionado no início, dá toda uma borsa. Vai clarear, vai cantando na rua, Vai minha imperatriz, Vai imperatriz, Desquiva com a sorte, virada, volta, E cigana, vai! E cigana, A caravana está em festa, Vem suger a dança em celeste, Vem suger a dança em celeste, Vem suger a avenida da ilusão, Ao som de violão e violino, O verso da mais pura inspiração, Vai, deixou-me jogar! Deus do céu! Quanto lirismo, Quanto encantamento, Eu fiquei viajando. Eu viajei no samba. Cada um viaja no seu lugar, né? Cada um viaja no seu lugar. Tem um monte de lugar pra viajar. Mários lugares. Essa lua suspende a própria imperatriz Leopoldinense. Essa aí, ó. Que tá com o testamento da cigana na mão. Mais uma vez, pra ter esse equilíbrio, Desse elemento que é a lua, Um elemento cenográfico, Eles também precisaram escolher uma menina, Uma bailarina de 45 quilos no máximo. Era o peso possível pra fazer com que acontecesse exatamente isso. Desse efeito que a gente tá vendo agora. Que é a representação do nome do enredo, né? A imperatriz, que é a figura que tá suspeita com a sorte virada pra lua. Eu fiz o teste, mas a lua baixou. Eu não pude ser a imperatriz. Mas eu fui ao barracão. Eu me pendurou. Você pendurou, meu Tom Tomão? Que lindeza. Que poesia. Você tem um título feito em visual. E pretinho quando entra o violino aí. Violões, violinos, só o canto, né? O lirismo que a escola tá mostrando pra gente. Mais um grande, grande show musical. Grande show. Olha aqueles caminhões que levam as caravanas, né? Estou impressionado com a qualidade desses figurinos. É muito figurino bom, né? O Leandro é um craque em fantasia. E é um desfile cheio de coisas e te acordam. A fogueira, o voo, o elemento cenográfico que tá passando aí. O voo da imperatriz é cheio de bofa. Santa Sara. E o Leandro comentou com a gente no barracão. Escobar, acho que vai lembrar. A imperatriz, inclusive, optou por vir com um carro a menos pra justamente apostar nesse critério. E pro regulamento não é um tripé, né? Porque tem mais de duas pessoas em cima, então ele conta com uma alegoria, mas ele tem um formato, tamanho de tripé. E o arquista matiza de elementos... Mariana Gross, maravilhosa! Fim do carnaval do outro lado dessa vez. Que maravilha! Que cigana, hein? Aproveitando por nós, nossa ficaria. Mariana Gross é um... Já é personagem do carnaval do Rio de Janeiro, querida por todo mundo. Muito. Beijo pra você, Mariana. Música. Tão generosa, querida, né? Querida. Viva a Mari. Viva. Viva. Ai, as ciganas trazem um olho e tudo feio. O que dela não é meu quando chega a fevereiro. Acontei essa puta aí, né? E olha que interessante, ele traz a saia das baianas também com esses lenços em godeio. E elas estão tudo batendo. É, remetendo a rota cigana. Ele fez uma mistura de baianas com cigana. É um espetáculo. Duas gravatas, uma frontal e uma traseira iguais, idênticas. Mano da costa. Cordãozão, brincão, como o Baiana deve ter. Os balangandantes. Esse olho que tudo sabe. Na mão, olha. Agora sim, o carro abre alas da Interaclice. Pô, tá aqui. Demorou pra pegar, né? Nesse carro, o Leandro diz que tem referências à narrativa da Rosa Magalhães e à construção de Renato Aque. Ficou sendo bem fiel às palavras que ele usou. São dois carnavales que ele admira muito. O carro todo em ciclos. Todo em círculos. Você tem círculos com ciclos de vida, de sorte. Esse carro traz essa atmosfera esotérica e junta um pouco todos os elementos que a cigana conhece que estão lá no testamento dela. A círula da presidente avançou ali no campo vermelho meia hora de imperatriz leopoldinense na sua tela. 5 e 13 da manhã. E a safucaí parece que recebeu isso da noite. Todo mundo ligado, animado, curtindo esse samba. Uma alegoria monírica. Você olha e parece que você está sonhando com isso tudo. e olha, nesses elementos do primeiro chassi, a gente vê a turma da intrépida truque fazendo essa movimentação que é uma referência aos carnavais do Renato Laje. Renato usou muito a intrépida truque nos abriá-las dele fazendo essas acrobacias. doce seresta resta a vida vai o sol ao sol de violão e violino o rei soltá-las por inspiração vai! Deixou, deixou e deve ter vivido anual só ir a vida tem uma chamada um pouquinho mais longa, né? Parece que não vai acabar, né? aí vai! É o tipo de parada, essas chamadas, bota a bateria no... no lugar que ela quiser de novo, porque a chamada é longa, dá tempo de levar pro andamento. Então, os conhecimentos ciganos ele abre com o conhecimento dos astros, né? A astrologia, signo, essa coisa ele já mata aí no abriá-las. E Tomy Neon, né? Carro cheio de neon também outra referência aos carnavais do Renato. 4 mil metros só nesse carro. O Leandro estava preparado pra começar. Olha aí! Fiz um visitante, inclusive. É, isso aí não é parte da alegoria, não, hein? Eu acho que é a cigana que foi uma... Eu ia falar isso. Tá aí, ó. Rapaz! Lá foi, ó. Gente, que... São vários, mas é em cima. É, tem em cima também, ó. Foi o Leandro que botou isso aí, não. Tá criou-se. Rapaz, que ficou lá em cima do carro. Não, parece que foi colocado mesmo. Parece que alguém que está ali, só assim. É. É. Como esse carnaval, o Leandro fala da lua, fala muito do céu, da astrologia, a gente vai ver muito mais azul, como a gente viu nessa abertura, do que verde, que é a cor da imperatriz. velha guarda. Senhoras e senhoras da Leopoldina. Beijão. A gente entra no segundo setor, meu Deus. Esse gana aqui, diz que os seus sonhos são premonições. E o pássaro branco, o Kalimann virgula Rafa. Isto não é uma mulher, isto é um carro alegórico. Conta como alegoria, Rafa Kalimann? Porque é muita carne, é muito curva, quadril. Eu acho que é chassi duplo. E olha, de cima a gente vê esse tapete, esse setor dos sonhos, é todo em branco e prata. Lembra muito dos carnavais do Arlindo, né? O Arlindo fazia uma imperatriz muito branca, com pequenas pitadas de verde. Sonhos. É nesse setor, ele vai abordar a interpretação dos sonhos, né? Dos sonhos escovados. Eu sonho depois, não lembro que eu sonho. É verdade. Mas nunca, lembra? Não, quase nunca. Acordo pelo meio do caminho, eu não sei se estou sonhando, isso é verdade, isso é. Eu acordo. E você, Milton Cunha, sonha muito? Eu sonho que eu, eu estou em câmera lenta, eu não consigo ir, menina, me dá um desespero, tu já sonhou assim? Já. Eu não estou me arrepiado! Olha o paradão, a gente também. Eu não estou me arrepiado, eu não estou me arrepiado, eu não estou me arrepiado, eu não estou me arrepiado. Eu não estou me arrepiado, Meu Deus do céu! A imperatriz destila com a sorte, virada pra mim, esse gana vai! Esse gana, eu não estou me arrepiado, essas coisas me arrepiado. Onde mais não? Olha como é bonito. O carnaval não pode ter um proibido, né? Pode, né? Pô, ainda mais numa parte tão artística como é a parte musical, né? Isso tem a ver com o enredo, se for legal, bem executado. Então não, pô. Deixa o povo cantar. Ah, pô. Estava olhando aqui a história da Imperatriz? Vou dar um de Galvão Bueno aqui, ó. Imperatriz ganhou 80-81. Ganhou 94-95. 99-2000-2001. Ganhou 2023. Ela nunca é campeã uma vez só. Entendeu? Só em 89 ela foi uma vez só. Depois ela sempre conseguiu o B. Uau, hein? Olha aí. Só não foi em momento que a moça tarde não deixou, né? É isso. Tem o significado dos sonhos. Maquiagem, nossa, difícil de fazer e boa. Jogo de carro. A dama do baralho. A dama do baralho. Olha elas aí. A sorte, sucesso financeiro. O setor está todo maquiado. Todo maquiado. Todo maquiado. E os cisnes são burrinhas. Olha, eu adoro burrinhas. É uma homenagem a Rosa Magalhães e os cisnes dela. Sonhar com cisne é o quê? Sonhar com cisne. Quando ele aparece no sonho, ele antecipa mensagens puras. E até um amor inocente, viu, Newton? Eu não gosto de cisne. Ué, amor inocente. Não tem uma intenção. Olha os malandros. Falou em sonho, o carro traz o jogo do bicho. Esse imaginário do jogo do bicho, que é até citado no samba, né? Risqueia a fé no talão. E do meio sem maquiagem é o Chiquinho, mestre de sala, identário da Imperatriz. O apontador do bicho. Toda banda. Chega, Leandro Vieira. Chega. Não quero mais falar sobre isso. O teu bom gosto, a qualidade dos figurinos, a tua concepção. Chega. A ação, a noite, a noite, o tempo nos acha já e cresciam. Hoje, hoje, a noite, a gente chega, pois estará a certeza... É, no ar, é, no ar, que é na minha! É, no ar, que é na minha! E esses malandros que estão aí nas laterais, ele batizou de Vale o Escrito. É o nome das composições. A série que está fazendo sucesso danado na Globoplay. Meu torpinha está lá. Bafo! Brilhante! Não quero falar sobre isso. Nada de declarar. Olha o bicho. O galo. O 24 é o viado, né? O 24. Olha aí. Mais um setor agora. Esse setor diz que nascemos com o destino. Vai falar sobre isso. Dias felizes, por exemplo. E infelizes também. O Testamento da Cigana traz uma série de dias que são os dias felizes. E os dias asiados, os dias infelizes. E eles trazem aí, nesses estandartes, os dias que são... Olha, 23 de março, é um dia feliz. Eu, claro que eu fui buscar o meu aniversário 18 de julho. Eu digo, meus amigos, é um dia feliz. Nossa, eu procurei o meu 13 de julho lá, não achei. Lá no barracão. Marícia! Olha, se o cara for casado, é um azar enorme, né? Ele tem que ser forte. Olha os dias de azar aí. 17 de abril. A gente tem a 19 de março, pelo amor de Deus. 19 de março? Vou procurar, peraí. Ih, 25. Não quero ver o 13 aí. Mas, gente, é preciso esclarecer. O Testamento da Cigana em Meralda é uma ficção, hein? É. É uma ficção. Ah, Léo. Do Leandro Gomes de Barros. Ele é considerado o pai, o rei da poesia do sertão. É um texto dele. Então, é tudo invenção. Léo, mas é melhor garantir que o número do aniversário não está aí. Eu não duvido de nada, amigo. Depois daquele ponto que a gente viu lá do carro. O céu está começando a mudar. Começando a amanhecer no Rio de Janeiro. É. 5h24 da manhã. O João vai querendo dar o ar da graça já. Mais um elemento cenográfico. Palma da mão. O candomblé. O candomblé. Isso é a marca do ouro, né? Mostrar a afinação do surdo, né? A Nath, irmã da presidente. Quanto bom gosto, quanta beleza, quanto design, essa subida. Que lindo. O pitch ainda faz o ouro, que tinha dois ciganos. Isso é bom, André. Outra dupla também que casou, né? Carmo. A leitura da mão e o destino está traçado em a linha da vida, do amor e da fortuna. As rodas da fortuna do tempo, tudo girando no elemento cenográfico, passistas. Presididos por Márcio de la Vega. Kelly Rose. A menina do povo do alemão. Maria Maria, está apontada para a glória pela presidente. Escolhida, foi lá, arreventou. Está no segundo ano. O filho da presidente acaba de passar ali de preto. O João. Mestre Lolo. Esse brinca. E aí, Lolo, sou seu fã, cara. Que isso. É fila com a sorte, que irá dar para a lua. É, vai clarear, vai clarear. Oh, vai clarear, vai clarear. Quanto a sua sua libera triste. A Imperatriz. É fila com a sorte, que irá dar para a lua. E esse samba que está todo mundo cantando foi uma junção de sambas. A Imperatriz nunca tinha feito junção em final de São Berredo. Fez, ficou todo mundo meio receoso, meio desconfiado. E o samba foi pegando aos corpinhos para estourar aqui na avenida. E se você acreditar que vai dar certo, 20 pessoas, 10 de um lado, 10 de um outro. Eu. A Sone, o mestre do Chino, o Império Serrano. Amanhecendo aqui na maquia de Sapucaí. Mas é hora também de continuar cantando, assistindo e aprender a letra do samba. Porque não. A Sone, o céu, oi, o céu, oi, 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 oi. Se balançar a maré, quero me despertar, é um sinal de fé, eu não sou da sina, da minha escola. O Nietzsche falou que se preparou fisicamente, preparou espiritualmente, foi na Basílica de Aparecida, fazer uma promessa. E também fizeram uma fogueira mesmo, de verdade, uma grande fogueira, para pedir a bênção dos ciganos. Vai clarear o dia clareando, né? Parece que tem umas coisas aqui, parece combinado, né? Vai clarear, vai clarear Olha o povo cantando na rua A empresa é que se espira da sorte E nada E cigana, vai! E cigana A caravana está em festa Mesmo pela dança em celeste Nesta avenida da ilusão Ao sonho, violão e violino Ouve a sombra, mas por estiração Eu não vivo, vamos lá! Eu sou bem Seu mesmo a mente me soar Eu sou todo arrepiado em Carabin O destino é traçado na palma da mão Eu sei que eu falei Mas te enviado Seguei com todos os lados Escana, pé, no talão A bocheira morou O destino O destino é traçado na palma da mão E a vida sempre livre em Carabin Oi, meu Deus do céu! Carabin O seno Na corda do Carabin Encontrei minha rainha Oi, Beatriz O destino é traçado na palma da mão E a vida sempre livre em Carabin Mandarilho sonhador Da corda bamba do Onde eu sei Olhei o centro E olhei o céu O destino é da concentração A luz do verão E parece um maninho de serão Fui sob a luz das estrelas Buscar a ser É Luar! É Luar, quer dormir! É Luar! Aí o carro fala da leitura das mãos E a leitura das mãos não são só as linhas, né? Leandro tá me explicando que os montinhos da mão também significam coisas A mão inteira tem significado pra leitura cigana O destino é preto da mão O destino é um Valeu! A me mãe! Porque nada, cigana Porque dela não é meu Quando será presidente meu Vem o caminho a todo seu Porque nada, cigana Porque dela não é meu Agora, agora, tira o pé do chão Vai clarear, vai clarear Já clareou Clareou Milton, a Ana Valente saber no horário que vai desfilar Que tem essa chance de pegar o dia claro Tem um preparo da luz pra esse momento É um projeto que leva em conta o horário o tempo inteiro Pra você fazer textura, brilho fosco, florescentes Então é tudo pensado pra essa luz Que show, que show Ele traz o começo do desfile bem iluminado Você vê a comissão de frente, o abrir alas com neon Depois ele vai indo pra esse tipo de tecido que é mais refletivo Vai refletir a luz do sol O uso da placa prateada também Essa placa aí, que é acetato Imagem bonita, aérea do Rio de Janeiro, Cristo Redentor Braços abertos pro sambódromo Os egípcios A cigana esmeralda dizia que os conhecimentos astrológicos dela Era porque ela é filha, era filha de Egito E o Egito dominava, né, com ninguém Esse estudo do céu, dos astros 50 minutos de Imperatriz Menos de 20 minutos, um pouquinho pela frente Esfilaço da Imperatriz Cabo Neves Que bateria É que a gente fala isso de todo, né Porque o nível tá muito alto Muito alto Eu sempre faço questão, quando a gente elogia alguma coisa um pouco mais Dizer que Não é que todo mundo foi mal e esse foi bem O nível tá lá no alto pra todo mundo Todo mundo faz muito bonito aqui Em todos os sentidos Mas é que de vez em quando dá um Moró Godó diferente E esse Moró Godó A minha humilde opinião hoje foi da Imperatriz Moró Godó zaço Concordo E essa aí faz muito bem também É a Carmen Montego Divina E de terceira, tô focando Com vontade de sair correndo lá na bateria Dá um instrumento aí, pode escolher Peraí, Fred, fica aqui com a gente ainda Tô aqui, tô aqui Perderam de pego E aí, Tinho, olha o sarcófago Olha a múmia ali E a Suzy Brasil, louca Ela é a múmia Ela é a múmia do Pará Ano passado ela foi o Crabulhão No desfile de campeão, né Sobre o Lampião Voltou de múmia do Pará Olha, você que é lá da turma do estandarte de ouro, ó Tem coisa nessa escola aí, hein Bateria Puxador A paz é a magia da curva, né Quando vira ali naquela curva da Presidente Vargas Para Marquês, para o Caí Acontece um negócio ou não Ou não acontece nada O estandarte de ouro, um prêmio Promovido pelo Jornal Globo E o Leonardo Bruno Você é um presidente? Você não é um presidente Sou um dos jurados Você é um ator Mas manda pra caramba Então os um colegiado Quem manda é seu Haroldo Costa Nosso decano Viva Ana Maria Augusta Nossos decanos Viva De uma beleza profunda De uma qualidade Impecável Do início ao fim Não há onde tirar Décimos Todos os quesitos Admiráveis Quinto setor agora da escola O Zodíaco Que forma um ponto de interrogação E é maravilhoso Trazendo uma pastral da própria Interatriz Leopoldinense Feito a partir da data De nascimento da escola Que é 6 de março De 1959 E aí é o delírio É a ficção Em cima da ficção É a ficção do Leandro Em cima da ficção Da cigana Imeralda Ele fica pensando E se a cigana Imeralda Tivesse feito previsões Para a Imperatriz Como seria? Aí Segundo casal de mestres Sala e Porta Bandeira O Marcos Ferreira E a Alcione Carvalho A escola de Ramos É do signo de peixes E regida como túnel E eles ilustram isso Carregam esses símbolos Imperatriz é uma das poucas escolas Que só tem dois casais Mestre Sala e Porta Bandeira Não tem o terceiro Tem poucas luzes E de muita qualidade Metuno está passando A ala rindíssima Como aliás Todas as alas Eu acabei de ir olhando Aqui embaixo Acompanhando a saída da escola Ai meu signo Sol em peixes Oi peixes A dor de um pé Eu vi os astros A intensidade O chão e a luz A descer Buscar a certeza O componente se divertindo Todo mundo solto Não tem guirinha Maravilhosa bagunça De desfile de carnaval Luxo O sol beija a lua No esferro do mar Que já está lá Que chame, chame, chame Que chame, chame O metuno Cuspindo água Os peixes Porque no mar pastral A imperatriz é peixes A beleza dessa escultura Que trabalho incrível Lindo porque o bigode Vai virando onda do mar O cabelo vai virando Mulher e signo de peixes Isso, olha aí Rapaz, isso lá atrás não é escola não, hein? É o arrastão. É o povo atrás da imperativa. Um dos sambas do ano, né? Arrasa a quarteirão e levou. Amanheceu e o povo numa disposição pra fazer a pipoca. E não é bom o arrastão? Ai, eu queria muito estar lá. Eu também tentei convencer a nossa diretoria. Não deixar. Olá, linda? Boa linda? Boa linda? Boa linda? Boa linda? Com licença. A minha escola só vejo a lua no cheiro do bar. É só uma casa com um lugar pra ligar isso. É só lá, irmão. É só lá, irmão. Eu quero ouvir. Você é brana, irmão. Vai glarear! Vai glarear, vai glarear! É, vai glarear! Pinchou, pinchou! 58 minutos de Imperatriz Leopoldinense levantando a sacucaí, incendiando, incendiando, com Cristo vendo tudo ali de perto, e o povo dançando o carnaval na plateia, ninguém sai, está lotado até aqui o final, olha que imagem, rapaz, eu não sei o que foi essa previsão da cigana para Imperatriz, não, mas foi coisa boa, hein, e vem o povo lá atrás, né, gente, mas vem o povo, hein, vem o povo, de lado a lado, tá tudo lotado, tá demais, ninguém, meu irmão. Maravilhosa, rainha, Maria Maria. Não é uma cidade feia, não. Meus amigos diriam, sabe qual deveria ser? 21. Olha que coisa linda, gente. Cristo e Pão de Açúcar. É. E aí, eu digo, para mim. Estou suspeita para falar. Estou apaixonada por essa coisa. Eu, então, casei lá no Cristo, né, meu? E aí, eu vou chorar. Vai, o que é grande a cigana. Tá o senhor do Cristo, hein? Vazia. Açura. O que é bela da cigana, o que é bela não é meu. É onde chega a perder, vai glarear. Vai glarear. Vai glarear. Eu não vi. Olha o moço cantando na rua. A minha imperatriz. A imperatriz. Vestila com a sorte e virada na rua. Que demoral, hein? Vai ter essa quantidade de gente ainda na arquibancada. E essa quantidade de gente vindo atrás. Esperando ela passar para ir atrás. Mas de 15 para 6 da manhã, esse covado. A palangueta, vamos com a mão. Opa, caramba, hein? Não vai embora, não. Gente, que coisa maravilhosa. Ao sonho do canto e virou. Ah, imperatriz. Que desfile foi esse? Margem, para você curtir um pouco mais de vários. Foram muitos momentos encantadores da imperatriz del Pondinense. Que a gente acompanha agora. E já já você vem conversar com a imperatriz aqui no Estúdio Globoleiro. Amém. A gente vai se ver na Clown. Que delícia de desfile da Imperatriz Leopoldinense E agora todo mundo aqui no nosso Camarote Globelês, Escobar Carine, posso começar por aqui? Vem cá, Leandro Você ainda está de olho lá? Está acompanhando alguma coisa que está acontecendo? Se não, é bem difícil, meu irmão Ô, Leandro, eu vou economizar Vou te dar parabéns e te agradecer por isso Porque quem gosta de carnaval hoje está muito agradecido a você E a toda a Imperatriz Leopoldinense Mas eu faço questão, mais uma vez, Milton, por favor Eu queria que você falasse com o Leandro Qual foi a sua visão do desfile da Imperatriz Há um lirismo de tamanha beleza Tão comovente É impecável do início ao fim É um banho de sensibilidade Então a Imperatriz, ela se consagra como a melhor da noite E ela está lá na briga de cachorro grande E é tudo muito lindo, é tudo muito carnaval E você é genial Toma aqui, Leandro Cara, assim, eu fico feliz com as palavras Mas esse aqui é um sonho sonhado por muita gente Ninguém faz uma festa desse tamanho sozinho Isso aqui é a parte de um sonho que começa com uma loucura Mas é abraçado pela Rafaela É abraçado pelo Felipe Foi abraçado pela Ana Pelo Marcelo Pelo Mestre Lolo Pelo Pitty Pela Aninha Pela nossa Imperatriz Pela Kátia Então, assim, a gente tem vontade de fazer carnaval A gente tem vontade de se alegrar com o carnaval O que a gente queria fazer hoje aqui Era dar esse banho de lirismo que você falou E que bom que você usou essa palavra Porque a gente precisa de poesia pra viver A gente precisa de alegria Então, se a Imperatriz chegou aqui E derramou lirismo Nessa manhã de carnaval A Imperatriz cumpriu seu papel E eu fico feliz pra caramba De ter esse time comigo E ter recebido essas palavras Obrigado mesmo, de coração E mais uma vez Eu não pude aceitar o convite Para ser a cigana Ele queria, na verdade, estar na lua Pendurado na lua Ele preferiu a Rafaela Mas eu era candidato Dá pra entender, né, Milton Cunha? Dá pra entender Vamos começar, então, com a Rafaela Vamos aproveitar Porque o Milton falou muito do seu figurino Principalmente a parte do lenço na cabeça Deu um toque muito especial No momento que vocês giravam e passavam Ali na avenida É, eu costumo dizer que o Leandro é um gênio Ele me deu esse presente Desde o primeiro dia Eu lembro, no Barracão Quando ele mostrou Pra Imperatriz Ele foi apresentar o enredo E aí ele falou Rafa, eu já tenho o seu figurino E aí, quando ele falou Que eu iria representar A Cigana Esmeralda Na sala Todo mundo se arrepiou Do início e do fim Porque eu acho que Foi feito pra mim Ela tá na minha vida Na minha carreira Se eu tô aqui É graça É a minha espiritualidade Que me mantém em pé Me mantém firme Ao lado do meu mestre de sala E nada seria possível Se eu não fosse o apoio Da presente de Kátia A Aninha Que chegou agora pra somar Então, Leandro Mais uma vez Muito obrigada Gratidão Por esse presente Que você me deu Me deu pro Felipe Pra Ana Pra Imperatriz E pra aquele todos Que estavam aqui Torcendo por nós E a gente agradece Pelo espetáculo De elegância Muita elegância Viu? Fala aqui no microfone É levar a cigana Pra desfilar Olha É incrível, né? Eu vou completar Um pouquinho Do que a Rafaela falou Referente ao Leandro Leandro é gênio E ele não gosta De ser chamado de gênio Por incrível que pareça Mas ele vai ter que aceitar Ele não gosta De ser chamado de gênio Mas ele é gênio E essa genialidade Já vem de muito tempo Ano passado ele me presenteou Sendo Lampião E esse ano Ele presenteou A Rafaela Sendo a cigana esmeralda Então, Leandro Muito obrigado A gente deve muito Do que a gente representou Nessa avenida A você A tua sensibilidade E principalmente A presidente Kátia E todo o apoio Que a escola nos dá Então, obrigado Imperatriz Como você falou Tá linda Vai brigar sim E seja feita a vontade Da? Cigana Quem sabe No desfile das campeãs Milton Você pode vir de Inheralda Tá feito o convite E analisar o desejo dele Né, gente E aqui A Super Um grande nome Da arte brasileira Ana Botafogo Esse encontro Do classicismo Com o bailado popular É complementação Tudo é arte? Tudo é arte Foi uma complementação E eles A gente fala De arte popular Mas eles São a representação Do tradicional Do mestre Sala E porta-bandeira Então foi uma alegria enorme Foi um presente sim Do Leandro Pra todos nós E esses figurinos maravilhosos Que ainda vieram enriquecer Toda essa performance Desse casal incrível A maior bailarina A maior bailarina da história do Brasil E eu pulo pro Meterrancene Do municipal Marcelo Misaelides Que espetáculo A tua fogueira A levitação A dança Olha Dez Nota dez Obrigado querido Mas eu tenho que agradecer Primeiro ao Leandro Pelo esse enredo maravilhoso É um enredo que dá Inúmeras possibilidades E aí a gente pensou Por onde começar a contar Essa história De um povo tão rico Que tem traços Do mundo inteiro Na característica Das suas tradições Mas aí a gente se apegou Num elemento Que é fundamental De qualquer festa de cigana De qualquer ritual Que é o fogo Tudo começa pelo fogo Então aí a gente Contou essa história Vamos dizer assim É uma abertura Fantasia Onde que a cigana esmeralda Regida pelo fogo Traz toda essa magia Do carnaval que vem Deixa eu só registrar Então parabéns Marcelo O fechamento do portão Que é o que falta Pra gente Poder celebrar Sem nenhum Porém Esse grande desfile Da Imperatriz Neopoldinense Uma hora Oito minutos Quarenta segundos E a bateria Vai passar Com a maior tranquilidade O carro de som também Isso não será um problema Para a Imperatriz Neopoldinense Que bom A noite inteira Ninguém teve problema Com esse negócio de portão Faltando um minuto Perfeito Vai fechar Só o carro de som Atravessar E o portão Vai se fechar Contagem regressiva Vamos lá Uma hora nove minutos Treze segundos Rapaz Mas foi Pronto Vai começar a fechar O portão Aqui na nossa frente Anda Botafogo É Marcelo Mizaili Está fechando Simbora Cadê os aplausos Aê Vamos 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 Comemorar o mundo O cabelo é da cigana O cabelo não é meu Quando chega a pé Verê no meu caminho É todo seu Eu vou aproveitar essa alegria aqui Vem cá Rafa Vem A gente já mostrou a Rafa Que fez a cigana esmeralda E agora a Rafa Você mesmo Que brilhou tanto Nessa avenida Como foi essa experiência Olha É especial Posso pegar o microfone Pode Eu peguei o microfone É especial estar aqui Quando eu fui convidada Que eu conheci Por te conhecer O trabalho do Leandro Que é Nossa Admirável Fantástico E ele me apresentou O sonho O anjo E também tem tanto a ver Comigo Com a minha vida Com as coisas que eu acredito E aí cheguei na quadra Encontrei Ana Botafogo Eu estou muito rouca Eu me entreguei muito A Ana O carinho O Zé Brinha Tem uma importância muito grande Para que eu tivesse coragem De aceitar esse convite E eu entendi através deles Que eu posso fazer O que eu quiser Desde que eu seja graciosa Foi essa palavra Que a Ana usou para mim Seja graciosa na avenida E eu estou muito feliz Aproveite as oportunidades Eu me diverti muito Eu estou muito honrada Com essa oportunidade Eu estou muito apaixonada Pela Imperatriz Pela Kátia Por todo mundo Que compõe essa escola Com tanto amor Com tanta dedicação O que eu senti É que agora foi único Eu vou levar para sempre comigo Assim como eu espero Levar a Imperatriz junto Está rouca de tanto cantar Me entreguei Parabéns Jó Olha, você passou Lá em cima Como é olhar a Sapucaí Daquele teu ponto de vista Flutuando Eu acho que é o melhor Ponto de vista Da Sapucaí Eu realmente me senti Muito privilegiada Só tenho a agradecer A Imperatriz Por ter feito tudo Para que a gente conseguisse Fazer essa loucura Com tanta segurança Ao Leandro Vieira Pela oportunidade De viver a Imperatriz A nossa equipe Com a Ana Paula Alessa A nossa coreógrafa O Daniel Elias Que foi nosso técnico De segurança A Bia Que vai dançar Nas campeãs Estou muito feliz Com essa experiência Um beijo Vamos falar com a Nani Rapidinho Dá tempo A belíssima Suzy Brasil A múmia Suzy, como é que é ser múmia? Estou mumificada De alegria Aqui dessa Imperatriz Sabe que Leandro Me embalsamou Para ter esse corpo Para sempre para ele Belíssima Eu queria te colocar Ao lado de Rafa Kalimann Porque Aí foram três Mas lá também, Milton Que aí É uma humilhação Para Rafa Kalimann Gente Desculpa correr atrás Rafa Parabéns Imperatriz Leopoldinense Esse foi só o primeiro dia Amanhã tem mais Obrigado Pretinho Obrigado Leonardo Bruno Muito obrigado Milton Cunha Muito obrigado Karine Muito obrigado Escobar Você Me manda tão bem Ele é tão generoso Meu primeiro carnaval E eu preciso confessar Ele me pegou aqui Junto com o Milton Vou ficar vermelho E está sendo Incrível Não é fácil Estar aqui não Não é fácil Mas é um desafio gostoso Eu estou aprendendo muito Com vocês Que bom Obrigado E é o primeiro dia Você merece estar aqui Obrigado A gente vai se ver Na Go Eu estou aprendendo muito Lá Eu estou aprendendo muito Obrigado.